Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O Hospital Regional de Três Lagoas inaugura a unidade coronariana. Criança aguarda mais de dois anos para realizar cirurgia. Estelionatários se passam pelo grupo RCN para aplicar golpe. O time de Três Lagoas, sob 15, entra em campo em duas decisões. Agentes de trânsito e policiais recebem cursos sobre novas leis de trânsito. O segundo batalhão da Polícia Militar participa de Operação Força Total. Cursos gratuitos são ofertados pelo Sindicato Rural de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia! Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar, Ana, de mais um criminoso preso por furtar fios elétricos. E ainda vamos falar de uma mulher que foi espancada pelo marido e pelo dono da casa onde ela vive, com pauladas e barras de ferro. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de um treinamento de evacuação aqui do Jupiá, que é desenvolvido pela CTG. Daqui a pouco, todos os detalhes. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33 e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo? Presta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão é de clima chuvoso na região leste de Mato Grosso do Sul. Entre as lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 30. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a temperatura máxima de 30. Aparecida do tabuado, registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 30 graus. Inocência tem mínima de 22 e máxima de 30. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 31. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia. É, sextou, né? É bom, né? Com feriado no meio da semana, né? É, passa rápido a semana, né? Bom dia, Ana. Bom dia a você que está ligadinha aqui no RCN Notícias. 24 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Só a nível de curiosidade, Ana. Eu estava olhando a temperatura lá do sul, da onde eu vim lá. Hoje, a máxima em Curitiba é de 19 graus. Olha só a diferença, hein? A gente já começa aqui com 24, né? Umidade relativa do ar não poderia ser diferente? 85% Ana. E abrindo aqui as imagens para o céu de Três Lagoas, na verdade, vão mostrar um efeito aqui, ó, da chuva. Está caindo aqui em Três Lagoas de forma mansa, né? Molhando tudo, porque está bastante água mesmo desde ontem e hoje pela manhã não é diferente. Ou seja, tempo bem nublado, Ana. É chuva que continua, viu, Antônio Luiz? A instabilidade meteorológica deve predominar nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul. A possibilidade de chuva fraca, moderada e risco de tempestades em áreas pontuais. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima Sem Tec explica que essa situação meteorológica ocorre devido a alta umidade relativa do ar, somada com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. O céu nublado deve predominar na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul, com chances de chuva ao longo do dia, inclusive na capital, Campo Grande. Na capital, a temperatura hoje não passa dos 28 graus. Amanhã, no sábado, só aparece com muitas nuvens e pancadas de chuva em Campo Grande. Para outros municípios também, a previsão é de chuva para esta sexta-feira e os termômetros também não devem ultrapassar a casa dos 30 graus na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas podendo chegar até 31 graus nesta sexta-feira, mas com possibilidade de chuvas, conforme já está ocorrendo agora pela manhã, essa garoa, esses pinguins, choveu a madrugada inteira aqui em Três Lagoas, né? Choveu bem aqui na nossa cidade. Ontem à noite, né? Choveu ontem no finalzinho da tarde. A tarde, na verdade, de tardezinha choveu por volta das três, três e meia, quatro horas. Uma chuva muito boa aqui em Três Lagoas, nesta madrugada também. E agora pela manhã já volta a garoar aqui em Três Lagoas. O fim de semana deve ser de tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade, resultado de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas terão elevação e podem chegar aos 39 graus já no final de semana. Por outro lado, a umidade relativa do ar deve atingir baixos índices entre 15% e 45%. Não descartam chuvas e tempestades nas regiões norte, noroeste e nordeste do estado, principalmente no sábado, né? Então, a previsão para hoje é de chuva. No final de semana devemos ter um tempo mais de estiagem, com calorão no final de semana. Hoje a temperatura vai ficar até agradável agora no período da manhã, só que ao longo do dia aqui em Três Lagoas podemos ter máxima de 31 graus. Agora são 6 horas e 37 minutos. 6 e 37. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você pode participar, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. 999840163. 6 horas e 38 minutos. 6 e 38. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras informações do setor policial. A gente já começa falando de acidentes de trânsito, Alfredo Neto. Um acidente de trânsito entre moto e carro resultou em uma pessoa ferida aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. O bairro Jardim Cangalha, cruzamento da rua Bernardino Rodrigues Montalvão com a José Amin, aonde já houve reclamações e até acidentes com o capotamento de veículos de carga. Por lá, recém-assaltado, ainda assim, a sinalização de pare para poder orientar o tráfego tem causado esses problemas aos moradores da região. Ontem, por volta de 11 horas e 40 minutos, Ana, o SAMU e o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar foram chamados para comparecer nesse cruzamento, aonde um motociclista que fazia o trajeto norte-sul pela rua José Amin teria entrado na frente de um carro, carro esse, um Honda Civic, que fazia o trajeto oeste-leste pela rua Bernardino Rodrigues Montalvão. O motorista do carro acabou passando aí pela moto, batendo na moto e causando esse acidente, aonde o motociclista acabou tendo uma fratura na perna direita. A vítima estava consciente e orientada, reclamava de várias dores, foi imobilizada pelos socorristas do SAMU e também do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Auxiliadora. A Polícia Militar esteve no local, para os policiais, o motorista do carro contou que estava devagar e que a moto teria atravessado a frente do carro e ele não conseguido parar. De fato, Ana, ali não tem a sinalização que orienta o tráfego. Algumas ruas para trás, que é asfaltada, tem a sinalização dando preferência para quem faz o trajeto norte-sul, no mesmo sentido que estaria o motociclista. Mas, como ali não tem sinalização, o que vale é a regra de trânsito, a qual que, em locais que não há placa de sinalização rotatórias ou locais a qual o trânsito não esteja ali orientado o fluxo, a preferência é de quem vem da direita, ou seja, ficaria para o veículo Honda Civic ter a preferência. Infelizmente, essa vítima, esse homem de aproximadamente 55 anos, acabou lesionado, acabou tendo a perna quebrada, ficou com várias escoriações, o carro acabou tendo ali a frente totalmente destruída e ficou um saldo negativo para ambas as pessoas, Ana. Para a vítima, o pior saldo, que é a lesão, ficou machucado. Além, é claro, de vários danos na moto. O veículo, um veículo de classe média alta, acabou aí tendo várias avarias e vai necessitar de passar por um processo ali de conserto um pouco mais delicado. Infelizmente, prejuízo, lesões e, é claro, uma situação que chama a atenção e os moradores da região reclamam da falta de sinalização. Você mesmo, Ana, fez matéria na região quando um veículo fiorino acabou tombando após um acidente de trânsito na região por falta da sinalização. Os moradores voltam a cobrar para que seja colocada sinalização para ver se consegue aí essa sinalização, dar um pouco de consciência para os condutores que utilizam aquele trecho, que aproveitando não haver a sinalização de trânsito, acabam abusando ou se arriscando colocando a vida de outros em perigo, Ana. Pois é, falta de avisar não foi, né, Alfredo? A gente tem falado aqui bastante sobre essa questão do trânsito, falta de sinalização, moradores já haviam reclamado da falta de sinalização nessas vias aí no Jardim Cangalhas, região do bairro Vila Nova, ruas que receberam asfalto recentemente e até agora nada, né? É complicada a situação. Claro que as pessoas precisam ter atenção no trânsito. Às vezes a gente sabe que mesmo em ruas com sinalização, os acidentes acontecem, imagine nas ruas que não tem sinalização, né? É o que a gente sempre tem falado aqui, quando as pessoas não morrem, ficam com sequelas. Infelizmente, nesse caso aí, o condutor teve a perna quebrada, o que a gente lamenta muito, isso tem gerado muita demanda, inclusive no setor da saúde, os acidentes de trânsito, é prejuízo, gente, inclusive para o sistema de saúde, que já está um caos e aí aumenta ainda mais com as pessoas que são acidentadas, vítimas de acidentes de trânsito, o que é lamentável. A gente pede aí para o Departamento de Trânsito, atenção aí os funcionários do Departamento de Trânsito, da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, providenciar a sinalização nessa região da cidade, no Jardim Cangalhas, Vila Nova e outros pontos, né? Quantos pontos ainda estão precisando melhorar a sinalização para evitar ainda mais os acidentes de trânsito. Agora são 6 horas e 43 minutos, Alfredo, mas a gente fala agora de ameaça. Uma mulher foi ameaçada pelo marido? Isso mesmo, Ana. O caso aconteceu ontem à tarde, lá no bairro São João, na Rua das Garças. Mulher essa que, para a polícia, confessou fazer uso de entorpecentes. Ela relatou para os policiais que teria alugado uma residência em parceria com o marido, mas o casamento não teria dado certo e ambos estariam se separando. O marido, que é amigo do dono da casa, o locatário, acabaram aí começando a ter um atrito com a mulher. O dono da casa quer a casa de volta, sendo que o aluguel já está pago. Ela pagou dois meses adiantado. E o ex-marido quer alguns móveis e está perturbando a mulher porque o mesmo está indignado com a situação. Se separou e quer os objetos. Na tarde de ontem, o ex-marido dessa vítima foi até o local onde começou a ameaçá-la em parceria com o locatário. E durante essas ameaças, o marido teria invadido a residência, pego as roupas da mulher, jogado na rua, em terreno baldio, jogado alguns móveis e ainda ambos, dono da casa e também o ex-marido da mulher, teriam agredido a mulher com barras de ferro, pedaços de madeira e ameaçado a mulher com algumas facas. A polícia militar foi até o local, a rádio patrulha conseguiu localizar aí esses agressores, os levaram para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foram autuados por lesão corporal, ameaça, injúria e violência doméstica. A mulher relatou para a polícia civil que já teria pago os dois meses de aluguel e assim que terminasse o prazo devido, ela sairia do imóvel, porque não acha justo pagar adiantado o aluguel, ser expulsa do imóvel e não ser ressarcida com o valor cobrado pelo locatário, que ambos estariam aí, tanto o locatário quanto o ex-marido, com culminados para poder repartir esse dinheiro que iriam retirar dessa vítima. O caso vai ser investigado pela DAND, Delegacia de Atendimento à Mulherana. É lamentável, né? Esse tipo de violência doméstica. Obrigada, Alfredo. Daqui a pouquinho você volta. Daqui a pouquinho, gente, o Alfredo vai trazer uma ocorrência em que um ladrão, ele levou choque. Daqui a pouquinho, o Alfredo vai contar para a gente detalhes dessa ocorrência. 6 horas e 45 minutos, 6 e 45. Ainda falando sobre o setor policial, gente, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas participa da 9ª edição da Operação Força Total Nacional iniciada nesta quinta-feira em todo o país. A Polícia Militar de Três Lagoas iniciou nesta quinta-feira a 9ª edição da Operação Força Total que intensifica o policiamento em todo o Estado. A ação ocorre simultaneamente em todo o país. Em Três Lagoas, o lançamento da operação ocorreu no 2º Batalhão da Polícia Militar. O comandante do CPA2, Coronel Ormay, falou da ação. Hoje foi lançada a nossa operação Força Total, que é nos dias 21 e 22. Então, o que consiste essa operação? Ela é feita em todo o Brasil, através dos comandantes gerais e todas as polícias militares. E nosso Estado, vai ser em todo o Estado e através do CPA2 em toda a região leste, da costa leste nossa. Ela consiste em policiamento ostensivo, preventivo, em todos os bairros e um aumento, um aumento da nossa carga, um aumento do policiamento. Ormay detalhou o efetivo da operação em Três Lagoas. Aqui nós temos, em Três Lagoas, nós temos cerca de 8 ou 9 viaturas, com o pessoal fazendo o aço ostensivo, repreensivo e também as abordagens normais. De acordo com a Polícia Militar, essas operações contribuem para reduzir os índices de criminalidade, pois aumenta o número de viaturas e policiais nas ruas, garantindo maior segurança para a população. Essas operações, elas visam a ostensividade, elas visam a segurança e também contribuem para diminuir o índice de criminalidade que nós vamos ter. Nós estamos sempre, inclusive, pedindo auxílio da população através do nosso 190. A Polícia Militar destaque que, em suas edições anteriores, a operação apresentou resultados importantes, como a apreensão de armas e drogas, prisões e indivíduos envolvidos em atividades criminosas e a recuperação de bens subtraídos. O comandante do CPA2 falou ainda sobre o efetivo em Três Lagoas e região. Nós estamos bem, nós estamos dentro do nosso limite, dentro da nossa capacidade também, estamos realizando todo o nosso policiamento de alta qualidade também. Nossos policiais são extremamente qualificados, extremamente de qualidade, e estamos todos sempre imbuídos da segurança pública, imbuídos da segurança da nossa sociedade. Está aí, né? A operação que acontece em todo o país começou ontem e hoje. Vocês vão ver um aumento no número de efetivos de policiais nas ruas, isso para garantir uma maior segurança para a população, retirando de circulação criminosos, enfim, dando um basta na criminalidade. 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 minutos. E na próxima semana, a CTG Brasil vai realizar um simulado de evacuação de emergência da barragem da usina hidrelétrica de Jupiá, no Rio Paraná. Antes do simulado, os engenheiros da CTG se reuniram para explicar para a população como vai acontecer este simulado. O repórter Isael Espíndola acompanhou e a gente acompanha agora na reportagem. Engenheiros, autoridades de segurança, agentes da defesa civil de Castilho e Três Lagoas participaram nesta quinta-feira da reunião que explicou como será o treinamento para a evacuação do bairro Jupiá. O exercício faz parte do plano da implantação do plano de ação de emergência da barragem, como explica a engenheira civil Lidiane Pereira. Primeiramente, é importante frisar que a barragem da vaga Jupiá é totalmente segura, está operando dentro da normalidade. Hoje, a gente vai fazer uma reunião preparatória para o simulado que vai acontecer na semana que vem. Esse simulado é uma ação preventiva, a gente vai treinar e capacitar os moradores que moram logo a jusante da barragem, na zona de alto salvamento. A usina hidrelétrica Engenheiro Souza Dias, ou a usina hidrelétrica do Jupiá, foi inaugurada em 1968 e durante esses anos não se teve algum relato de rompimento. Mas a política da empresa mudou com a chegada à CTG e treinamentos precisam ser feitos periodicamente. Para o coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, esses simulados são de suma importância, já que o bairro Jupiá fica muito próximo da usina hidrelétrica. O treinamento é realmente muito importante, Israel. E nós vivemos num país onde essa prática não é comum, a prática da prevenção. Então, a CTG marcou essa data para nós realizarmos essa simulação real, não sei se é esse o termo, mas um exercício real de evacuação para os moradores aqui da zona de autossalvamento. É muito importante isso, é histórico, porque nunca foi feito, por isso o estranhamento por parte da população. Sabemos que as condições de segurança da barragem são excelentes, mas é necessário treinar, é necessário capacitar as pessoas para que se houver um eventual acidente, todos saberem o que devem fazer, quais são as ações que devem tomar. O plano de evacuação vai acontecer na próxima semana, no dia 26, e a meta da CTG é retirar 89 famílias que vivem às margens do Rio Paraná. Em todo o bairro do Jupiá, existem placas sinalizando rotas de evacuação em casos de catástrofe ambiental ou no caso de uma enchente e até mesmo de um rompimento de barragens. E de acordo com a engenheira civil da CTG, os moradores foram avisados sobre o simulado. Sim, a CTG tem todos os planos pertinentes e a gente faz treinamentos periódicos para colocá-los em treinamento, todas as pessoas envolvidas. Sim, a população das asas aqui da barragem da UHA e Jupiá é totalmente receptiva, foi desenvolvido um plano de comunicação extremamente amplo com envio de mensagens de WhatsApp, SMS, carros de som, faixas, entrega de folders, então a gente fez essa comunicação e fomos muito bem recebidos. O treinamento é necessário para ambos os municípios, tanto é que autoridades do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Castilho também participaram da reunião e no dia do treinamento estarão de prontidão. A situação é diferente, mas requer alguns recursos que a gente tem que estar sempre atento nessa situação porque se trata de natureza e a gente não pode achar que está tudo bem. Então, de acordo com todos os parâmetros que usa para a zona de salvamento, a gente também participa para a gente estar sempre apoiado em algo que vai fazer um resultado positivo porque se acontece um acidente justamente a gente estará junto nessa ação e aí a gente conhecendo como que é todos os trâmites para a gente poder estar sempre atento a qualquer catástrofe. Deu uma chuvinha ao tempo, você pode ver que o tempo já está mudando, a gente já está no sinal de alerta porque a gente também tem ali uma área de ranchos a gente tem uns ribeirinhos ali e a gente está sempre atento sim porque quando vem da natureza a gente não pode prever não vai acontecer nada, então por isso a gente está aqui junto com o município de Três Lagoas a gente está sempre conversando, sempre integrado para que juntos estejam todos bem tanto o município do Mato Grosso como o município de Castilha. O simulado acontece no dia 26 de novembro às 14 horas quando as sirenes da usina hidrelétrica soarão e todos os moradores do bairro Jupiá devem deixar suas residências o mais rápido possível. Sim, faz parte desse plano. O empreendedor, no caso a CTG Brasil é responsável por instalar uma infraestrutura na zona de autossalvamento então foi feita a instalação de placas que indicam as rotas de evacuação e os pontos de segurança bem como as sirenes no local das as que serão utilizadas no dia do simulado e na semana que vem ao ouvir o alerta as pessoas devem utilizar essa sinalização e se dirigir aos pontos de segurança ao ouvir o toque das sirenes. Agora são 6 horas e 53 minutos 6 e 53 Muito obrigada pela tua audiência quero agradecer que os nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC o Altair Carlos Barbosa ele diz bom dia Ana Cristina Israel Deus nos abençoe esse dia Luiz Henrique Carvalho também na sintonia a Rosana Magalhães a Lúcia Rosa diz bom dia sextou o Otair Pedro da Silva também ele diz bom dia Ana estou assistindo aqui no assentamento Paulistinha na MS 320 obrigada né ao pessoal aí dos assentamentos pessoal lá do assentamento Paulistinha na audiência o José Batista também na sintonia a Lúcia Rodrigues o Luiz Benites Alcântara o Francisco Bandeira Carvalho também na audiência também está aqui comigo a Margarete Lopes né ela diz olha bom dia infelizmente são imprudência mesmo dos motoristas até mesmo onde tem sinalização eles não respeitam a prova está ali no descaso do semáforo na avenida Ponta Porã com a rua Alba Cândido no bairro Vila Piloto né na Vila Alegre carretas e motos não respeitam lamentável né Margarete infelizmente o Cícero Flamenguista também na audiência cestou né Cícero desejando um ótimo fim de semana para todos obrigada a Margarete ainda diz olha fala do 190 com coisa que este número atende mesmo né meu amigo foi surpreendido por bandido a esposa ligava no 190 não atende a segurança pública em Três Lagoas deixa a desejar professora Gedalva Tenório também na audiência ela disse que a benção de Deus recaia sobre você e seus familiares especialmente nesse dia querida Ana Cristina bom dia a todos do grupo RCN obrigada querida professora Gedalva amém desejo mesmo para a senhora tá bom a Maria Teodoro também na audiência a Edneia Vieira também na sintonia o Sérgio Souza está em Santa Catarina tá mal hein Sérgio oh delícia ele diz bom dia Ana aqui em Santa Catarina que legal o Luiz Martins também na audiência o José Carlos Alencara Simone Lúcia Sampaio a Regina Ramos também na audiência ela diz bom dia Ana que Deus abençoe sua vida e um final de semana abençoado amém Regina desejo mesmo para você e para toda sua família tá bom aí pelo WhatsApp da cultura e da TVC Totó a gente também recebeu o recadinho isso mesmo o Toninho do São Carlos está reclamando desse container aqui ele mandou a foto para a gente dizendo o seguinte volto a repetir esse container continua na esquina da rua José Carlos de Queiroz com a rua Yamaguchi no São Carlos já já segundo ele teremos um acidente grave nesse local mas como assim o container tá na calçada inteira tá pelo jeito cobrindo a calçada inteira e também cobre a visão né Ana de quem tá aí de carro gente duas situações primeiro na calçada como que o pedestre passa exato tem que ir pra rua tem que desviar tem que correr risco gente pelo amor de Deus e ainda mais na Yamaguchi Kankit que é uma rua estreita dupla mão dupla verdade uma rua extremamente estreita a gente fala aqui direto da situação da Yamaguchi Kankit que já passou da hora ser transformada em mão única além de ser estreita coloca um container na calçada o pedestre que se vire que disputa espaço com motos bicicletas e carros e ainda atrapalhando a visão de quem vai cruzar a rua a gente cadê os agentes de trânsito cadê os fiscais da prefeitura atenção departamento de trânsito né os agentes de trânsito dão uma passadinha na Yamaguchi Kankit dão uma verificada aí nessa situação tem um código de obras e posturas né você não pode obstruir a calçada do jeito que está aí está totalmente errado totalmente errado e cadê a fiscalização 7h57 intervalinho a gente volta com mais informações de construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão Ciclob Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Família Tudo Grupo RCN O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano para fechar com chave de ouro nesse Natal tem um quadriciclo de presente para você para participar você já sabe compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa implantação operação e gerenciamento através de um sistema moderno você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes com técnicos altamente capacitados a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas com atendimentos emergenciais em até 72 horas agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Agora 7 horas e 2 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora é onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde afinal de contas são cerca de 15 meses médicos, clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias tem também o Centro de Especialidades Médicas que é onde você encontra médicos especialistas também uma equipe multidisciplinar tudo à sua disposição oferecendo o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 105 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana 7 horas e 3 minutos 7 e 3 agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial e olha só gente a gente fala agora de um ladrão de cabos elétricos esse ladrão tentou furtar cabos elétricos na área central tomou choque e foi perseguido e acabou preso é isso mesmo Alfredo Neto é Ana deu ruim aí para o menino que tentava levar vantagens ontem a polícia militar foi chamada para comparecer na área central na rua Azul de Pesta Box aonde esse cidadão tentava fazer aí o furto de fios elétricos de uma loja que faz ali reparos em máquinas de lavar o mesmo tentava fazer o furto dos fios elétricos acabou levando uma descarga elétrica levou um choque chegou a desacordar um pouco caiu da altura em que estava assim que recuperou os sentidos tentou dar no pé como a polícia já havia sido chamada a polícia conseguiu deter esse homem nas remediações e para os policiais o cidadão disse que comete esses tipos de furto porque é viciado em drogas e depende do furto para poder vender para receptadores e assim conseguir dinheiro para comprar o entorpecente e que o material seria vendido em um ferro velho no bairro Santo André próximo à rodoviária aonde esse ferro velho foi denunciado pela polícia militar para que a polícia civil investigue e abra o inquérito o homem recebeu voz de prisão por furto na forma atentada e foi entregue para a polícia civil que fez o boletim de ocorrência e deixou o homem para a justiça resolver o que fazer com ele já que agora a justiça tem esse entendimento aonde esses furtos de pequeno potencial ofensivo de pequena monta financeira ou simplesmente nas tentativas de furto muitos desses cidadãos acabam saindo pela porta da frente para responder em liberdade mas chamou a atenção Ana que o primeiro tivemos aí essa semana foi tentar furtar lá no bairro Bela Vista da Lagoa acabou pego pela população foi amarrado e preso pela polícia militar que ao chegar no local avistar aí o cidadão amarrado com os próprios que tentavam furtar e dessa vez outro que se deu mal também foi tentar furtar e acabou sofrendo descarga elétrica Ana se a moda pega em Alfredo Neto o pessoal tem que vestir mais aí nesse sistema e quem sabe com choquezinhos eles param de aprontar de furtar pior que a gente sabe que não infelizmente a gente fala assim mas é lamentável que tenha acontecido mesmo em relação aos furtos muitos furtos de fiação elétrica prejuízos para a sociedade para os comerciantes para as residências por conta desses usuários de drogas e a situação está cada dia mais complicada né Alfredo está cada dia mais complicada Ana porque a maioria acredita que vai sair pela porta da frente então estão praticando furta todo que é direito não estão com medo de polícia não estão com medo de serem pego pela população porque eles sabem que assim que forem presos vão sair pela porta da frente ou simplesmente até podem processar as vítimas que ainda acabam trazendo dor de cabeça para essas vítimas além é claro da sensação de impunidade que as vítimas acabam tendo infelizmente a gente vê que enquanto aumenta esses casos de furto a gente vê que é por conta dos receptadores própria população jogando contra os cidadãos de bem receptadores esse Ana que acabam aí fomentando esse crime a partir do momento que aquele cidadão compra o cobre sabendo que é produto de furto sabendo que é um usuário que está indo vender que furtou de um trabalhador ou que está comprando uma televisão uma bicicleta algo que foi furtado acreditando levaram a vantagem está incentivando que o usuário continue no vício e é claro que o traficante continue ganhando dinheiro infelizmente uma roda viciosa que precisa ser combatido pela polícia e também pela Secretaria de Saúde seja ela municipal ou estadual em parceria com o Ministério da Saúde porque é um caso também de doença é um caso de saúde pública já que muitos desses usuários devido a política de não obrigar essas pessoas a procurar tratamento deixa livre para que eles busquem tratamento assim que eles queiram infelizmente a gente vê que muitos que estão nessa situação não conseguem responder por si só e é claro não vai buscar o tratamento a única opção que eles têm a única coisa que eles querem na verdade é manter aí o vício ativo acabou de furtar acabou de comprar o entorpecente fez o uso passou ali aquela sensação do entorpecente o usuário ele quer sentir novamente aquela sensação então a única opção que ele tem é cometer o furto infelizmente enquanto não houver aí um trabalho conjunto os policiais que estão na linha de frente que é na rua praticamente tendo aquela sensação de enxugar gelo a população que acredita que sente a sensação de impunidade vai acabar levando prejuízo e tendo dor de cabeça por conta dessa situação que está parecendo sair do controle Ana é bem isso Alfredo obrigada viu pela tua participação falando ainda nessa questão dos usuários de droga olha o recadinho que eu estou recebendo aqui do Luiz Martins ele diz Ana naquela situação do bairro Santa Júlia está piorando o pessoal acampado na rua C com a rua Márcia Mendes embaixo de uma árvore já virou ponto de encontro de bebida alcoólica e drogas muito barulho e sujeira a área da prefeitura mas eles estão fazendo vista grossa nos ajude Ana olha aí atenção a polícia militar atenção prefeitura já que se trata de uma área pública né na rua Márcia Mendes esquina com a rua C no bairro Santa Júlia os moradores estão reclamando é que o local virou abrigo para usuários de drogas para as pessoas que bebem álcool ali para fazer uso de bebida alcoólica e drogas situação está complicada segundo o Luiz Martins tem uma árvore eles acamparam lá nesse terreno da prefeitura estão lá tirando o sossego da população atenção aí o segundo batalhão da polícia militar comandante pedir para os policiais né fazer um patrulhamento ali na rua C esquina com a rua Márcia Mendes no jardim Santa Júlia obrigada viu Luiz a Thelma Brum também ela diz Ana aqui no jardim Alvorada perto da pracinha a calçada da padaria também está difícil com os usuários de drogas alcoólatras você não consegue passar pelo local olha aí outra reclamação também pelo mesmo problema desta vez ali no jardim Alvorada perto da pracinha na calçada da padaria Thelma Brum também reclamando dos usuários de drogas e alcoólatras né difícil a situação hoje é um problema também de assistência social né assistência social precisa dar uma passada nesses locais para verificar a situação dessas pessoas para verificar o que pode ser feito né porque está ficando difícil aí muitos pontos em que as pessoas reclamando desses dependentes a Margarete Lopes inclusive cobrando a clínica de dependentes químicos né que foi prometida durante campanha política e os moradores segundo ela estão aguardando né muitos noias aqui na cidade que não tem mais medo da polícia né porque a gente sabe que infelizmente muitas vezes não tem o que a polícia fazer né Margarete o Marcel Capiramed também na audiência né ele diz olha de vez em quando eu vou a pé para o meu trabalho que fica ali no prédio do Herpe no trajeto tem que passar na calçada que fica atrás de um supermercado a calçada que serve para fazer descarga de mercadorias ele tem que atravessar na rua correndo risco de ser atropelado o recadinho aqui do Marcel Capiramed falando também sobre obstrução das calçadas aqui em Três Lagoas 7 horas e 11 minutos agora 7 e 11 você pode continuar participando com a gente interagindo comentando os assuntos que estamos abordando mandando seu bom dia fique à vontade para participar conosco 7 e 11 a gente fala agora que os agentes municipais de trânsito e os policiais militares estão participando de um curso sobre as novas legislações de trânsito o curso é voltado para os agentes militares que atuam no trânsito em Três Lagoas o curso teve aulas teóricas e práticas com abordagem de veículos o tenente Lauro Santana comandante do pelotão de trânsito falou sobre essa capacitação de segunda a sexta-feira agora está realizando a polícia militar em conjunto com o DEPTRAN a autoridade municipal de trânsito e a PRF curso de atualização de agentes de trânsito em Três Lagoas e nessas partes além das aulas teóricas está tendo aula prática agora nesse momento está sendo período prático o curso conta com a participação de 21 alunos que receberam informações da atualização da nova legislação para que tenham condições de estarem nas ruas trabalhando o diretor do departamento municipal de trânsito Edgar Silva Wegener destacou a importância do curso é necessário tanto uma questão legal de estar com atualização em dias então há um período de pelo menos três anos tem que acontecer essa atualização e nos foi passado questões de atualidades novidades da legislação para estar com o grupo sempre pronto para a rotina de fiscalização além das novas leis de trânsito os alunos receberam ainda instruções sobre fiscalizações das rodovias em Três Lagoas inclusive os agentes municipais de trânsito e policiais militares passaram a fiscalizar trechos das rodovias federais um dos pontos de entrada é logo aqui onde estamos então as notificações estão acontecendo também durante essa instrução então por isso também se faz necessário uma instrução voltada à fiscalização em rodovias porque o trecho urbano da 262 da 158 passou para o município hoje né isso começa aqui no posto fiscal ele vai até ali na proximidade do Montanini pela 158 e pela 262 ele está próximo ao pontilhão ali bem no finalzinho da cidade e dá uma concessão que ficou ao município e hoje vocês têm feito fiscalizações nesse ponto nesse perímetro urbano dessas rodovias a gente ficou mais de 10 anos na verdade já operando nessa fiscalização então o trecho foi alterado ali teve um aumento com o tempo encerrou esse primeiro contrato esse acordo foi feito entre a união e o município e agora foi retomado então a gente já está algumas semanas já com essa fiscalização então acidentes ocorrência de operação a gente que faz esse atendimento o que desafoga um pouco também o trabalho da Polícia Rodoviária Federal que consegue dar uma atenção maior nos trechos rurais durante fiscalização que aconteceu no Poço Fiscal de Jupiá nesta quinta-feira os agentes municipais de trânsito e os policiais militares sob a coordenação da Polícia Rodoviária Federal realizaram abordagens inclusive detectando irregularidades em veículos Olha, foi realizado dois dias de aula teórica relacionado à fiscalização de trânsito e serão mais dois dias período da manhã tarde também voltado à fiscalização de trânsito e a fiscalização aqui ela está voltada aos equipamentos obrigatórios do veículo inclusive nós estamos recolhendo um um caminhão né e o semireboque devido aí a falta nesses equipamentos obrigatórios em mau estado de conservação e segurança então essa é a parceria da PRF com o Departamento de Trânsito e a Polícia Militar aí fazendo a reciclagem a capacitação aí dos agentes que trabalham na fiscalização do trânsito para garantir aí uma mobilidade para todos aqueles que estão aí percorrendo as rodovias as vias públicas de uma maneira que haja uma melhor segurança 7 horas e 15 minutos agora 7 e 15 vamos para a capital vamos agora com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande oi Matheus bom dia para você bom dia Ana bom dia toda a nossa audiência assunto sério aqui na capital porque nós podemos ter uma greve nos próximos dias no transporte coletivo urbano os motoristas ameaçam paralisar os serviços na próxima segunda-feira dia 25 caso não haja acordo sobre um reajuste salarial a categoria é representada pelo sindicato dos trabalhadores do transporte coletivo urbano e reivindica um aumento de 8% no salário e também no ticket de alimentação que passaria ali para 350 reais atualmente os motoristas recebem um salário de 2.749 reais além de ticket de alimentação de 250 reais participação nos lucros de 9% e também plano médico e odontológico a data base para a negociação era outubro ou seja no mês passado e até agora quatro reuniões foram realizadas sem sucesso segundo o sindicato a proposta do consórcio foi de um reajuste de 4% apenas acompanhando a inflação o que não atende a demanda dos motoristas é uma situação então delicada a gente já está chegando na segunda-feira e essa possível greve pode afetar muita gente viu Ana porque aqui em Campo Grande cerca de 220 mil passageiros usam o transporte coletivo todos os dias a gente segue então acompanhando essa situação e aguardando pelo desfecho das negociações Ana tá certo Matheus obrigada viu pela tua participação e aqui em Três Lagos a gente falou inclusive ontem sobre o serviço de transporte público que está um caos também viu Matheus e não é de hoje moradores reclamando ontem inclusive não teve transporte público lá no Jupiá os alunos ficaram sem vir para a escola por falta de ônibus para o ano que vem aqui em Três Lagos uma empresa de Corumbá vai assumir a operação do serviço a gente espera que melhore porque aqui em Três Lagos também o serviço de transporte público não funciona direito há anos obrigada Matheus pela sua participação Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 17 minutos 7 e 17 a gente fala agora sobre saúde porque uma mãe nos procurou gente para reclamar do atendimento na área da saúde aqui em Três Lagos ela tem uma filha que precisa fazer uma cirurgia e está aguardando já há mais de dois anos para realizar esse procedimento eu conversei com essa mãe vamos acompanhar o relato dela então desde o ano 2021 eu passei pela postinha da minha vila comuniquei que minha filha tem um problema sério na vista e estou enfrentando aí essa situação quando foi em 2022 eu voltei de novo pelo mesmo posto e eles me mandaram para o CEM na verdade eles me mandaram por causa de uma amiga minha porque senão eu nem tinha conseguido porque demora muito aí eu comecei a enfrentar essa situação eles passei por uma consulta depois eles me mandaram para o CEM eu passei com o doutor lá que ele fez o procedimento da minha filha e aí por aí começou fez o procedimento paguei outra consulta para ver se estava tudo certo e eles realmente me mandaram um relatório para me tirar xerox dos documentos dela eu mandei os documentos retornei no CEM e passei para a moça tá demoraram demoraram muito tempo para me ligar quando eu vi que não tinha retorno eu retornei no CEM de novo e pedi para eles ver como estava o procedimento ela simplesmente olhou para mim e falou mãe o procedimento não está arquivado não tem procedimento como que não tem procedimento não você vai ter que recomeçar tudo de novo com a sua filha tá vai lá de novo passei pelo médico tirei tudo do xerox fiz tudo o procedimento que eles pediram quando eu retornei com o médico de novo o doutor Lucas falou para mim mãe eu já fiz esse procedimento não tem que ter feito de novo então mas eles me mandaram então tá então vou receber eu vou fazer uma carta e vou mandar para você aí que eles me mandaram para a clínica da Lagoa fiz o primeiro procedimento fiz o segundo e aí eles falaram agora você volta no CEM com o papel que a moçada da recepção vai te mandar e você retorna no CEM de novo tá retornei tudo retornei entreguei o papel tudo bonitinho pediram mais um xerox retornei com xerox para eles e eu fui embora para casa demorou uns três dias retornei de novo no CEM e eles me falaram assim mãe, a senhora vai ter que voltar na clínica da Lagoa porque não deu certo falei moça mais uma vez sim mais uma vez e até então que não eram as mesmas profissionais eram várias pessoas que trabalham lá fiz de novo no CEM era um tempo de chuva fui de baixo chuva com a minha filha e eles fizeram o procedimento dela não era mesmo a doutora que me atendeu na clínica da Lagoa era a outra doutora fiz o procedimento mandaram para o CEM de novo chegando no CEM a moça agora você vai ter que aguardar tá aguardei 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 um tempão vi que não tinha retorno retornei lá de novo tem algum retorno da minha filha moça falei com a secretária de lá não é de secretária é diretora não lembro muito bem o nome dela e ela me falou mãe, você tem que me esperar isso foi um ano passado vamos esperar e se não der certo a gente liga para você simplesmente esperei todo esse tempo o tempo deles que é o tempo absurdo e não vi que não tinha resultado voltei de novo lá ela mãe, eu vou fazer uma consulta com o doutor Lucas de novo falei, moça, não precisa fazer com o doutor Lucas porque ele já tem uma carta falando que não precisa aí ela, então a gente vai fazer só para a gente garantir se está no mesmo grau ou se vai precisar de outra coisa eu falei, tudo bem fiz o procedimento com a minha filha no mesmo dia tá, demorou do mesmo jeito demorou, demorou, demorou não tive retorno o que eu fiz? a minha patroa falou não, Jéssica vai na justiça e entra como um processo fui lá na na defensoria pública fiz e estou esperando o retorno quando foi hoje eu falei assim não, eu vou lá e vou ver o que está acontecendo eles pegaram e falaram para mim assim mãe você a gente não tem resultado nenhum a gente não tem resultado vai demorar e não tem resultado com a sua filha você vai ter que aguardar falei, moça, estou aguardando isso faz muitos anos como que não tem? porque vocês já perderam o documento dela alguma vez agora eu vou de novo ai, de novo se a senhora não quiser a senhora vai na Secretaria de Educação na Secretaria de Saúde e conversa com alguém ou se não a senhora vai para a justiça eu falei, não, já fui peguei meu carro e fui faltei um dia falta aí eu faltei um dia de serviço para acontecer isso cheguei lá na moça conversei com ela ela estava conversando com outra pessoa esperei aí ela falou assim mãe, o que foi? eu falei assim, então moça eu estou com os laudos da minha filha eu quero um retorno que dia que ela vai fazer a cirurgia que mês, quando? aí ela falou assim não, espera um pouquinho que eu vou entrar ela entrou lá dentro conversou com a chefe dela e ela voltou com essa resposta para mim mãe, o SUS não tem essa cirurgia a gente não vai fazer na sua filha eu falei, não como que vocês não vão fazer? não, a gente não vai fazer porque não tem ou a senhora procura a justiça ou a senhora paga eu falei, não então eu estou fazendo de besta porque desde o começo eu estou fazendo todas as pessoas de mento faltando serviço entendeu? para chegar na hora vocês falarem que não tem ela realmente não tem e foi isso que aconteceu a sua filha precisa fazer a cirurgia do que? estrabismo ela tem de um olho agora está passando para o outro olho dela todo esse tempo mais de dois anos mais de dois anos mais de dois anos essa luta aí ela realmente virar para mim e falar que não tem o SUS não faz aí saindo de lá eu tive que pedir para o apelo vim aqui fui na frente da prefeitura tentei falar com o prefeito que é impossível aí eu peguei e conversei com o Pedro que ele me atendeu muito bem e falei com ele sobre isso e ele falou entrou lá dentro ele estava em reunião e falou para mim não mãe não tem como ninguém atender agora a gente está em reunião e eu só mesmo tive essa situação porque não tem onde recorrer mais não tem é isso aí tá aí a Jéssica mãe dessa criança lamentável né gente mais de dois anos aguardando para realizar uma cirurgia a secretária municipal de saúde me informou que o procedimento não é ofertado pelo SUS porém o município tem realizado várias tentativas de aquisição infelizmente sem sucesso ela disse que já a secretaria está com um novo termo pronto e reserva para nova tentativa no ano que vem agora não está oferecendo como essa mãe disse conforme a própria secretária disse mas se há dois anos atrás desde quando ela iniciou esse processo era oferecido se não fosse oferecido conforme a mãe disse já deveria ter avisado ela porque daí ela procuraria outros meios agora ficou aguardando dois anos realizando procedimentos exames e para chegar depois de dois anos dizer que não faz é uma burocracia né gente é uma burocracia você depender de atendimento público da saúde dois anos para realizar uma cirurgia complicada né de estrabismo a criança já está afetando o outro olho dessa criança a mãe já procurou a justiça e é isso que a gente orienta a gente procura a defensoria pública né defensoria pública tem ajudado muitos pacientes nesses casos em que o poder público não resolve né com agilidade mas aí você vai na justiça a justiça determina e é obrigado realizar né difícil 7h24 intervalinho a gente volta com mais informações Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão Ciclob Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida LRG Notícias Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Conheça o recibo de depósito cooperativo do Ciclob Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Ciclob Metalcred é mais que uma escolha financeira Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas exames de imagem em laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 Agora 7 horas e 28 minutos Você que está pensando em adquirir um imóvel e sair de vez do aluguel Espere um pouquinho antes de financiar a sua casa porque a LRG construtora que há anos vem investindo em nossa cidade e está chegando novamente para te proporcionar uma moradia com muito conforto com muita segurança e o melhor acessível É isso mesmo Em breve vem aí o condomínio residencial Ecoville 3 Lagoas 5 que é mais uma oportunidade incrível para você que é morador de 3 Lagoas Com esse novo empreendimento a LRG vai superar marcas de mil sonhos realizados na cidade Não é apenas comprar um imóvel não é apenas sair do aluguel é investir em mais qualidade de vida para você e sua família Isso é a qualidade que você estava procurando Aguarde aí e logo mais você vai poder aproveitar as melhores condições de compra Então se quer saber mais acesse aí www.lrgconstrutora.com.br e você vai conhecer mais sobre a LRG construtora que está transformando vidas e construindo o futuro aqui em 3 Lagoas Ana Agora são 7 horas e 29 minutos 7 e 29 e olha só gente o sindicato daqui a pouquinho vamos falar já agora o sindicato rural de 3 Lagoas está com inscrições abertas para cursos gratuitos profissionalizantes aqui na cidade tá fique atento para as inscrições a gente acompanha agora na reportagem da Letícia Guimarães 3 Lagoas foi selecionada em uma parceria do sindicato rural com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural o SENAR para ser a primeira cidade do estado de Mato Grosso do Sul a ofertar cursos gratuitos para a população o empresário Octávio Lima participou desta primeira turma do curso de gestão de marketing nas redes sociais e aprovou a iniciativa o curso ele está muito bom trata-se sobre marketing porque assim eu tenho uma empresa e eu quero que aprimorar meus conhecimentos para melhorar a capacidade de venda da empresa assim como o empresário a Tatiane dos Santos funcionária do ramo de hotelaria aprovou essa oportunidade para aprender mais muito interessante porque as redes sociais ela está em todos os cantos da nossa vida na verdade no trabalho em rede familiar é muito importante principalmente para a gente que trabalha na área do comércio rede social é tudo o curso teve duração de 16 horas dividido em dois dias com a participação de 10 alunos que preencheram todas as vagas disponibilizadas a mobilizadora de cursos da instituição Paula Bernardina disse que para o próximo mês em dezembro outros dois cursos já estão com os períodos de inscrições em aberto e vão até acabar as vagas nós temos operação de roçadeira e de motosserra disponível quando que esses cursos vão acontecer e as inscrições já estão abertas as inscrições já estão abertas vão acontecer no mês de dezembro e é só entrar em contato com o whatsapp daqui do sindicato ou nas redes sociais também tem o nosso contato ou vir pessoalmente aqui também a mobilizadora destacou que a população vem aderindo aos cursos gratuitos principalmente os de culinária também tem os de drone também que são oferecidos também gratuitamente e esse que está sendo ofertado hoje teve uma grande procura também 7 horas e 32 minutos 7h32 e o hospital regional Magid Tomé inaugurou nesta quinta-feira a unidade coronariana que significa um avanço para o serviço de cardiologia do hospital acompanhe a reportagem A solenidade de inauguração do mais novo procedimento iniciado no hospital regional da Costa Leste Magid Tomé aconteceu na tarde desta quinta-feira na presença de médicos e funcionários da unidade além de representantes das secretarias estadual e municipal de saúde entre outras autoridades o diretor-geral do hospital falou da inauguração da unidade Hoje é um dia muito importante nós estamos há um ano trabalhando para isso começamos as atividades desde 2023 e hoje estamos concretizando e aumentando essa complexidade com esses 10 leitos dessa unidade coronariana a gente consegue ampliar os serviços no qual o Estado proporcionou ao GOS agora conosco esse quinto termo aditivo de contrato onde nós conseguimos ampliar o quantitativo de procedimento cirúrgico ter nossa retaguarda da unidade coronariana para nós conseguimos dar o melhor atendimento para esses usuários principalmente para os nossos 10 municípios dessa macro região A unidade inaugurada representa um avanço para o hospital regional que passa a realizar todo o atendimento em cardiologia como destaca o médico cardiologista Vitor Hugo Cavallini Hoje a unidade coronariana veio para fortalecer e para dar mais segurança para os nossos pacientes cardiológicos tanto do nosso município quanto do Estado da nossa macro região que estamos atendendo por nós estarmos fazendo os procedimentos de alta complexidade Então hoje nós temos a hemodinâmica que estamos fazendo uma quantidade grande de exame mensalmente Nós somos uma das referências do Estado em infarto agudo do miocárdio Então esses pacientes hoje eles estão bem acomodados e muito bem instalados com essa nova UTI coronariana com aparelhos específicos com médicos específicos Então hoje nós temos essa UTI para nos fortalecer e deixar com que esses pacientes ficam cada vez mais melhor acompanhados A UTI coronariana começou a funcionar no último sábado e já mostrou a necessidade da implantação na unidade A UTI coronária começou a funcionar no sábado sábado agora que passou Então foi até uma surpresa para nós que no dia que nós abrimos já enchemos ela já Então assim foi uma conquista muito grande do Estado do Hospital Regional junto com a administração da Água Então todos principalmente os pacientes têm a só ganhar com esse novo complexo dentro do Hospital Regional de Três Lagos O médico explica como funciona o processo para o paciente ser atendido no setor de cardiologia do hospital Hoje nós temos a urgência e emergência da cardiologia e nós temos a equipe de cardiologia clínica e a equipe de hemodinâmica Então assim esse paciente ele pode vir tanto como urgência e emergência pela porta do pronto-socorro e nós temos também o ambulatório de cardiologia clínica e de cardiologia intervencionista Então assim eles podem estar vindo tanto via letiva via ambulatória quanto via pronto-socorro de urgência e emergência Vitor destaca o avanço que este serviço representa não apenas para Três Lagos mas para toda a região já que antes pacientes com problemas cardiológicos precisavam ser transferidos para a capital e até para fora do estado Hoje nós oferecemos praticamente 100% do atendimento para esses pacientes então a estrutura que nós temos aqui hoje é muito boa é um sonho que eu estou aqui já há 14 anos sempre sonhei com isso e hoje nós realizamos esse sonho nós temos uma cardiologia de alta complexidade muito bem equipada com aparelhos aí de última geração Presente na inauguração o presidente da Câmara Municipal prefeito eleito de Três Lagos que também é médico Cassiano Maia ressaltou a importância dessa unidade para o serviço de saúde no município Um grande avanço onde a gente tem esse serviço especializado na unidade coronariana tendo todo esse conhecimento na hemodinâmica podendo aí na emergência do infarto na emergência das anginas de coração poder estar cuidando de toda a população translagoense e de todas as cidades referentes aqui para o hospital regional muito importante é muita tecnologia envolvida é muita modernidade e segurança médica para nós translagoenses então tenho certeza que quem ganha é Três Lagos com mais esse avanço aqui na saúde pública Cassiano Maia adiantou que ao assumir a Prefeitura de Três Lagos no próximo ano vai manter essa parceria com o hospital regional é fundamental nós mantermos essa parceria governo do estado com o município e aqui o hospital regional é um hospital que realmente oferece grandes condições de especialização de tecnologia que é importante na alta complexidade tenho certeza que a gente vai manter toda essa continuidade de parceria o hospital regional Magir de Tomé conta com 30 unidades de terapia intensiva sendo 10 exclusivas para cardiologia outras 10 são unidades para atendimento de pacientes de um modo geral e outras 10 para atender exclusivamente a ala de pediatria o diretor do hospital destacou que a unidade coronariana é um dos avanços de muitos serviços que o hospital tem conseguido hoje nós estamos indo posso falar a vento e polpa não só na parte da cardiologia mas também estamos estartando novos procedimentos também novas complexidades da urologia da cirurgia geral de uma forma tanto pediatria quanto cirurgia geral então a gente aumentou a complexidade aumentamos o nível dos atendimentos e estamos aí agora fazendo esse hospital realmente um hospital para alta complexidade está aí né gente um avanço importante para o hospital regional de Três Lagoas esta unidade coronariana hoje o hospital regional passa a realizar todos os atendimentos nessa área de cardiologia que é muito bom no passado os pacientes tinham que ir para Campo Grande para outros estados hoje todo esse atendimento é oferecido de graça no hospital regional de Três Lagoas um avanço muito significativo para a saúde aqui em Três Lagoas e toda a região 7 horas e 39 minutos eu quero agradecer aqui também os internautas do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC interagindo com a gente o pessoal mandou recadinho também pelo Facebook da Cultura a Dina Andrade na audiência a Mari Lói ela diz bom dia a todos que beleza de chuva maravilhosa Wanderlei Duarte também na audiência muito obrigada o Ricardo Luiz ele diz olha o número de agentes de trânsito não está sendo suficiente para a fiscalização da cidade esperamos que em 2025 seja aberto novos concursos para ajudar nas saídas de alunos das escolas o Ribamar Souza também na audiência lá em Macapá acompanhando o RCN Notícias a Shirley também na audiência no bairro Vila Nova diz olha começando o dia na melhor companhia e muito bem informada obrigada Shirley o Ricardo Luiz o Ricardo Luiz também ainda diz olha todos nós sabemos onde estão os possíveis compradores de sucatas e fios ilícito falta fiscalização municipal e da polícia civil e militar também o Nilton Rodrigues na audiência Zé Rafael da Silva também o Alexandre Garcia o Ricardo ainda diz olha é frequente o furto de cabos elétricos e as câmeras instaladas não conseguem fazer a preventiva somente com choque elétrico que está resolvendo quando sentirmos mais seguro em nossa cidade quando sentiremos mais seguros em nossa cidade ele está questionando agora são 7 horas e 40 minutos intervalinho e a gente já volta para falar de golpes viu gente porque estão utilizando o número um número falso na verdade estão utilizando o logo do grupo RCN de comunicação para tentar aplicar o golpe aqui em Três Lagoas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano para fechar com chave de ouro nesse Natal tem um quadriciclo de presente para você para participar você já sabe compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997 901827 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira RCN Notícias Agora 7 horas e 44 minutos você está acompanhando o RCN Notícias olha cuidar do meio ambiente é praticar 5 R's você conhece? Reduza diminua o lixo que você produz reutilize aumente a vida do produto utilizado utilizando ele em uma outra função recicle aliás reciclar é reduzir o consumo de matérias-primas e reinvestir no meio ambiente recuse empresas ou produtos que agridem o meio ambiente repense no seu consumo nas suas ações nas suas práticas sustentáveis dia 22 de novembro é o dia nacional da reciclagem de lixo e do reciclador um oferecimento da SaneSul excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul uma iniciativa do grupo RCN juntos a gente faz a diferença Ana? sete horas e quarenta e cinco minutos sete e quarenta e cinco e agora gente um alerta para toda a população o grupo RCN informa que golpistas estão se passando por colaboradores da empresa entrando em contato através de um falso WhatsApp o estelionatário dizem que a pessoa ganhou um prêmio mas na verdade tentam tirar dinheiro das vítimas pedindo para que nós pedimos para que todos tenham muita atenção o grupo RCN tem como missão proteger o público em geral contra qualquer tipo de fraude em casos de dúvidas nos reacione pelo telefone oficial que é o 67 3509 7500 e também pelos contatos que divulgamos durante a nossa programação tanto pela TVC como pelas Rádio Escultura FM e Band FM nós vamos acompanhar agora inclusive relatos de pessoas que foram alvos aí dos golpistas os golpistas tem realizado ligações telefônicas informando as vítimas que elas ganharam prêmios como uma quantia de 5 mil reais mas não param por aí os estelionatários solicitam dados pessoais como CPF e informações bancárias foi o que aconteceu com a dona de casa Josiane da Silva Moura que chegou a conversar com um dos golpistas recebi uma ligação depois partiu com a ligação de vídeo e eles me informaram que eu havia ganhado um prêmio no valor de 5 mil reais e pediram para mim se eu tinha uma conta caixa porque eles eram filiados junto com a conta caixa eu não tenho falei para eles olha eu não tenho eu tenho utilizo outros bancos mas eu não tenho tentaram pelos outros bancos mas não dava certo e eu peguei e falei para eles assim falei olha vocês não querem que eu vou ir pessoalmente receber não a gente precisa fazer um vídeo mostrando a sua felicidade eu falei não tudo bem só que eles não conseguiram aí no final eles pediram vem então os nossos estudos que nós vamos fazer no vídeo vamos repassar o dinheiro para você tudo bem vim até os estudos aqui de vocês né e expliquei o que tinha acontecido que era um golpe que eles estavam tentando passar para mim porém eu tinha dinheiro na conta sim mas imediatamente eu peguei esse dinheiro e enviei para a conta do meu marido como eles viram que não havia dinheiro em nenhuma das contas e que eu não tenho essa conta caixa eles desistiram mas pediram para vir aqui o morador Divino Mariano Salles recebeu uma ligação pelo WhatsApp sobre um falso prêmio que teria sido sorteado desconfiado da conversa Divino decidiu procurar de imediato o grupo RCN de comunicação a ligação foi perguntando se o final do meu telefone era tal, tal, tal como é que é seu nome eu falei Divino Mariano ah tá Divino Mariano Salles você foi sorteado pelo grupo RCN um valor de 5 mil reais se você já foi sorteado outra vez eu falei não é a primeira vez então agora vamos ver uns dados aqui para nós transferir o PIX que serve através da Caixa Econômica e o Banco do Brasil que faz essa transferência e começou mandando uns links aqui tal, tal, tal no final ele pediu para mim pôr a minha senha do meu banco do meu PIX eu falei não pôr aí aí tá errado é que eu eu vou receber não tô pagando então não vou dar não vou pôr não e falei pode desligar aí pode sair fora que eu vou sair e eu vou aí na rádio eu moro daqui a 300 metros e cheguei aqui conversando com vocês e a gente viu que isso realmente é um golpe o grupo RCN reforça que não realiza esse tipo de contato e orienta que ao receber ligações suspeitas os moradores não compartilhem informações pessoais ou bancárias na dúvida entre em contato diretamente com os canais oficiais do grupo RCN ou de forma presencial a denúncia sobre esse tipo de golpe pode ser feita as autoridades de segurança pública como a polícia militar pelo disco 190 ou a polícia civil pelos telefones 67 3929 1179 ou também pelo whatsapp ddd67 992226 8210 o sigilo e o anonimato são assegurados pela polícia e fica o alerta eu peço para a população ficar veiar com esse negócio dos pessoas ligarem falando que você ganhou que você foi surteado você começa a fazer muitas perguntas boas você vai acreditando então fica alerta não passa sua chave de pix nada para ninguém apenas receba não passa seu pix para os outros exatamente o grupo rcn jamais vai pedir para alguém passar chave de pix isso é golpe nós estamos aqui com o fernando morais que é o gerente de produtos do grupo rcn de comunicação fernando morais o grupo rcn jamais faz esse tipo de procedimento né bom dia na cristina bom dia total bom dia para a nossa audiência pois é na cristina infelizmente golpistas estão se utilizando da nossa da nossa credibilidade com a nossa audiência para esse tipo de situação utilizando a nossa logomarca para esse tipo de situação e vale lembrar na cristina que nós não abrimos mão em hipótese alguma do contato com a nossa audiência quando nós sortemos presentes prêmios vultuosos como já temos aqui carros motos casa né nós queremos esse contato pessoalmente para entregar pessoalmente a gente jamais vai pedir cpf da nossa audiência jamais vamos pedir chave pix ou pior ainda senha do aplicativo do banco então Ana Cristina infelizmente está acontecendo uma onda não somente aqui no Mato Grosso do Sul mas como em todo Brasil em especial com aposentados e pensionistas por que essas pessoas pedem o cpf porque através do cpf conseguem fazer empréstimos em agências bancárias empréstimos nessas nessas cooperativas de crédito nessas empresas que trabalham com esse tipo de produto para aposentados e pensionistas tentam em uma não conseguem tentam em outra não conseguem mas tem ali o cpf e vão tentando até que conseguem algumas pessoas aposentadas e pensionistas já foram lesados e coincidência ou não Ana Cristina nesses dois casos que surgiram na data de ontem um aposentado e uma pensionista em ambos os casos solicitando o cpf dessas duas pessoas no caso desse senhor também pediram a senha da chave pix ou seja pessoas de má índole vale lembrar que esse número é o ddd71 então o nosso número de contato é o número aqui do grupo RCN esse número é tão antigo eu 35097500 agora esse ddd71 é de um outro estado nós não fazemos ideia de onde está partindo esses contatos essa senhora que nos nos confidenciou ontem como tudo aconteceu disse que foi feito uma chamada de vídeo porém a pessoa do outro lado não mostrava a cara aparecia apenas a logomarca do grupo RCN que essa pessoa está usando sem olha ali Ana Cristina acessória a RCN não tem nada a ver a pessoa até errou na digitação tem que ficar atento a isso né Fernando muito cuidado esse número é ddd71 pode até ser um ddd67 mas olha na dúvida não passe nenhum dado falar ah ganhei que maravilha estou indo aí então no grupo RCN para buscar o meu prêmio tá bom realmente nós entramos em contato Ana Cristina com a nossa audiência para falar olha você ganhou vem até Rua Eurídice Chagas Cruz 807 você tem tantos dias para retirar seu prêmio assim assim assado e outra Ana Cristina detalhe importante nós só iremos sortear algo que você tenha se inscrito se você se inscreveu para concorrer a uma pizza você vai concorrer a uma pizza se você está concorrendo a uma casa você vai concorrer a uma casa se você está concorrendo a um trailer a um food truck que é a nossa próxima promoção você vai concorrer a um food truck em hipótese alguma do nada você vai ah você ganhou uma casa você ganhou um prédio um apartamento um terreno sem você ter se inscrito vale lembrar Ana Cristina que nós levamos muito a sério a lei geral da proteção de dados então nós só arquivamos o seu dado para aquela promoção específica e durante aquele tempo específico então abra o olho porque tem golpistas querendo usar o seu nome fazem empréstimos no seu nome e surrupiar aquele suado dinheirinho que você tem na sua conta BBB 71 é da Bahia é dos presídios gente infelizmente é golpe para tudo quanto é lado esses presos ficam aí sem ter o que fazer fico o dia inteiro aplicando golpes e quantas pessoas tem caído em golpes não só em Três Lagoas mas no Brasil inteiro então gente sempre quando vocês verem o logo dá uma clicada verifique o número ali porque o número nunca é compatível às vezes tem questão de clonagem também mas é o que o Fernando disse no caso do grupo RCN se tratando de prêmios compareça aqui porque todos os prêmios são retirados aqui ninguém o grupo jamais encaminha dinheiro por PIX nesse sentido né Fernando e vamos precisar do seu comprovante do seu RG do seu CPF um documento com foto no caso de esposa esposa que vem retirar tem que trazer o documento da pessoa que ganhou e vai lembrar na Cristina que embora o DDD seja da Bahia essa pessoa sabe muito bem a localização do grupo RCN falou pra essa senhora que fica ali entre uma farmácia e uma padaria sabe a pessoa tem várias informações aqui do grupo RCN pode ser que seja um chip que veio da Bahia pode ser algum cambalacho que a pessoa fez pra mesmo daqui conseguir um número de fora e pode ser também alguém que esteja fora aqui do nosso estado mas conhece muito bem o grupo RCN exato fico alerta então viu gente isso é golpe não passe número do seu PIX do seu CPF quando as pessoas ligarem é golpe os estelionatários estão aí todos os dias a gente tem falado dos mais variados golpes e agora utilizando o logo aqui do grupo RCN de comunicação né Fernando é isso aí na dúvida procure a polícia obrigada Fernando 7 horas e 55 minutos agora 7 e 55 a gente fala agora de esporte gente porque o time de Três Lagoas Sub-15 entra na disputa vai disputar duas partidas decisivas neste final de semana o repórter Isael Espíndola tem as informações um final de semana eletrizante para o time de Três Lagoas Sub-15 de futebol sábado mata-mata na Copa AM lá em Eraçatuba e no domingo a primeira partida da semifinal do Sul Mato Grossense Sub-15 sobre este assunto ou melhor sobre este final de semana decisivo que eu converso com o técnico Renato Ribeiro mais conhecido como Pastor Renato um final de semana em que não temos mais o que treinar é encarar de frente dois jogos decisivos né primeiro em Eraçatuba semifinal da Copa AM ganhou a final e no domingo vamos enfrentar aqui a portuguesa no madrugadão às 18 horas na horária OMS é uma equipe que todo o estado do Mato Grosso do Sul fala que é a favorita mas nós estamos com os pés no chão trabalhando né todos os dias conversando com o elenco para que a gente possa fazer o melhor mas vamos enfrentar de igual para igual com todo respeito da portuguesa vamos primeiramente falar de sábado lá em Eraçatuba o Mata Mata os atletas já vão estar descansados o plantel é bom o senhor consegue montar dois times para essas duas decisões é isso que a gente já está trabalhando a gente está trabalhando o nosso plantel é 40 atletas então a gente está trabalhando e o mais importante é você oportunizar esses meninos e der cancha para eles esses meninos ganhar experiência e para ganhar experiência eles tem que ter oportunidade de jogar e chegamos na fina é uma semifinal a Copa AM é sábado em Eraçatuba ganhou vai para a final perdeu está fora então é um jogo preparativos tanto para sequência dos trabalhos e também preparando esses meninos dando cancha para esses meninos então são decisões que muito bom muito bom porque porque nós trabalhamos com o time regional aqui de Três Lagoas da cidade nós não temos alojamento ali Eraçatuba o pessoal tem alojamento eles pegam os melhores da região Penópolis Birigui Havaian Dava toda a cidade pessoal de Rio Preto vem atleta jogar por eles e nós não nosso time é um time regional um time formado aqui em Três Lagoas então a gente fica feliz Isael porque os meninos a evolução desses meninos a dedicação deles os pais por trás também incentivando que isso é muito importante e acima de tudo mais uma vez agradecer o prefeito Ângelo Guerreiro secretário Rialino que está oportunizando esses atletas jogando em alto nível agora pastor Renato a Copa Ames lá em Aracatuba do Oeste Paulista é muito forte como o senhor mesmo falou a estrutura dos times já são de estruturas de times profissionais alojamento fisioterapeuta enfim são atletas já crianças já com a visão de atleta no entanto domingo primeira partida aqui em Três Lagoas do campeonato sul-matogrossense e vai encarar uma pedreira que é a portuguesa inclusive foi o primeiro time a se classificar vencendo de goleada o time do operário como é que essas crianças como é que esses atletas vão ter cabeça para o domingo esses meninos já vêm trabalhando dois anos eles já estão vendo o que é a filosofia de um trabalho o cronograma de um trabalho então a gente vem trabalhando dentro de campo e o extra campo e futebol tudo é trabalho trabalhou que você trabalha na semana você vai chegar vamos jogar no final de semana você vai conquistar então eles eu tenho colocado isso para eles em prática tenho falado para eles esses jogos outrora eu sempre nas preeleções eu tenho falado para eles da maneira que nós vamos jogar o posicionamento para eles tirarem essa adrenalina e jogar com alegria tem que ter alegria nas pernas por quê? eles não vão ser cobrados a gente está para ensinar ensinar é por quê? é base é uma base então a gente tem que ensinar a gente está o dia a dia conversando às vezes um está de cabeça baixa você vai e pergunta o que está ocorrendo vamos trabalhar e com a cabeça erguida prestando atenção no trabalho dá para jogar de igual para igual com a portuguesa por que não tentar uma vitória? agora o que é a meta do treinador? um título na Copa Oeste Paulista ou um título Sul-Mato Grossense? sabe Israel a gente está trabalhando a gente está trabalhando para buscar o resultado os dois o que vir vai ser benção de Deus tanto a AME tanto o estadual e a gente vai estar trabalhando com todos os respeitos as equipes a gente vai estar buscando o resultado para a gente ir para os finais dá certo boa sorte então então está o time de três lagoas sub-15 joga amanhã sábado em Aracatuba numa partida de mata-mata ou seja se vencer avança para a final não tem descanso porque no domingo já encara aí o poderoso time da portuguesa que goleou o operário inclusive é o time favorito e é claro que a gente fica aqui na torcida para os nossos meninos volta aos estúdios obrigada Israel 8 horas e 1 minuto lembrando que amanhã tem jogo no estádio madrugadão os corinthianos ex-corinthianos atletas que jogaram no Corinthians amanhã é só levar um quilo de alimento não perecível que você tem acesso a esse jogo com essas estrelas corinthianas 8 e 2 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia eu desejo para você uma ótima sexta-feira um excelente fim de semana e até segunda-feira Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade